Cada personagem vai ter uma história, né? A gente tá jogando a história do Locksmith, primeiro. E agora, a nossa missão aqui vai ser cada vez mais difícil, né? E essa missão é difícil? Como qualquer jogo de estratégia, o jogo vai ficando mais difícil, conforme ele vai evoluindo. E nesse caso aqui, a gente vai precisar... Não, a gente ainda tem aquela arma não, né? Não, agora a gente tem bomba de fumaça. Tipo, bomba de fumaça. Podia ter um toque de arma, né? Se der legal. É, mas o objetivo mesmo do jogo é propiciar esse negócio de... Tipo, você jogar um jogo bem cooperativo, né? Você não pode jogar com uma classe só. Vou andar devagarinho aqui. Olha, tem um homem ali. É, tem um guarda ali. Só que o guarda tá meio que... Ó, vou ficar atrás de você, só. Olha, ele tá meio que vendo o lutador, então ele não tá enxergando a gente. Ah, era eu que tava vindo, eu pensei que tava devagar. Não, o meu também é devagar, eu tô com o Mowley, esqueci eu não tô com o Locksmith. Ah, é porque o Lock... Como que é o teu? É o Mowley, é o Mowley aqui. Não, o outro. Não, o Locksmith. O Locksmith, ele abre a porta mais rápido. Manda devagarinho agora. Tem guarda ali embaixo. Vou pegar uma roda aí pra você também. Aqui nessa missão aqui, se a gente der de cara com guarda, a gente pode usar bomba de fumaça, né? Pra escapar. Porque ele fica meio... Aqui. Você vai ter que ir lá embaixo, lá. Eu vou ter que ir lá embaixo, né? Não podemos, de forma alguma, encostar nesse laser aí. Senão ele chama todos os guardas. É um laser, ele é um alarme, né? Que ele vai alertar todos os guardas que tem bandido vindo pra aqui, né? Então eu vou ter que dar a volta aqui. Vou ter que dar um olé no guarda ali. Tem um guarda bem do lado ali. Eu vou andar devagarinho aqui. Ele vai me ver porque eu vou ter que fazer barulho, eu vou ter que quebrar uma parede aqui, ó. Você já joga imediatamente. Ó. Ele... Vamos ver se ele vai andar. Não, ele não andou. Ótimo, não me viu. Então... Agora você vem por aqui. Exatamente. Ó, tem um guarda aqui, então eu vou mandar devagarinho. Opa, tem um... Ai, não. Eu ia fazer barulho aí. Você ia folhear aquilo ali, acho. É, eu ia... Não, eu ia... Fiquei batendo na cadeirinha ali. Tipo Minecraft. Ó, aqui eu vou fazer barulho, então o guarda já vai ficar alerta ali, ó. Vocês viram ali, ó. E ele vem. E ele vai vindo. Agora o negócio tem que ser rápido aqui. E a gente vai ter que usar... Usar granada e fumaça. Aí. O granada e fumaça, ele fica meio atordoado e não vê você. Ah, essa raiva. Aqui chega uma parte mais difícil, que é a gente vai ter que hackear os computadores aqui para desativar os lasers, né? Eu vou ficar juntinho dele. Porque... Porque... Ó, aqui é o primeiro computador. Aqui, tem moedinha. Vamos aqui pra... Ó, aqui é uma parte mais... Vem aqui. Ó, que aqui a gente passa por cima, os guardas não veem a gente, né? Vem devagarinho aqui. Devagarinho. Ó, se eu passar aqui do lado... Tem vindo outro que tá vindo. Ó, vem, 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 vem. Não dá pra hackear aqui, então. Qualquer barulho que você faça, né? Como quebrar a parede ou os passos, se você dá mais perto do guarda. Ele acorda. Ele alerta os guardas, né? Ele fica meio dormindo, mas no computador fica no Facebook, sabe? É, os guardas são meio assim. Fica dando umas curtidas. Vou dar umas hackeadas aqui. Tem um guarda aqui, né? Opa, soltei o botão sem querer. Ó, tem um... Peraí, peraí, anda devagar. Anda devagar aqui pra cima, aqui, ó. Vem. Ó, tem que hackear isso aqui. O que é que tem você aqui? Qualquer coisa a gente usa. Eu sou meio cagona, entendeu? Tem, vem, vem. Bem, bem. Ó, nosso objetivo é ali, ó, né? Mas... Ah, se eu não sou roxo não atrapalha. Dá pra pegar... Você dá cor do roxo? Não, vem vindo, vem vindo. Pegamos moeda, moeda. Tem um guarda ali, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Ô, testou. Conseguimos. Sem alertar nenhum guarda. Muito bem. Agora nós temos que encontrar o troféu. Tá por aqui, porque a gente tá no último andar. Tá aqui, no último... É, a gente tem que encontrar o troféu e voltar o carro. Então a gente tem que pegar aqui o troféu. Puta, tem um guarda bem no caminho. Tem, a gente tem que despistá-lo, então. Peraí, anda devagar, tá? Anda bem devagarinho. E se não, vai fazer barulho. Aí já sabe, né? Ali é o escritório do embaixador, é isso. Tem um guarda aqui em cima também. Ah, mas acho que esse... Ele tá olhando... Ó, ele tá olhando pro outro lado. Então a gente pode passar devagarinho, tá? É devagarinho? É devagarinho. Se a gente passar devagarinho, ele não viaja. Muito bem. Aqui embaixo também tem bastante rodinha. Pega você... Ah, não tem mais mais. Vamos pegar. Muito bem. Aqui o bicho vai pegar, né? Tem um que tá... Tem dois que estão parados. Ó, aqui tem uma porta, né? Que eu vou abrir. Opa, o guarda vai chegar aqui, Jor. Ó. Ah, tá vindo. A mãozinha ali, o guarda. Não, fica quieto aí. Fica quieto. Ó, ele vai passar ali na frente do troféu. Qualquer coisa, qualquer emergência, a gente... Ó, anda devagarinho que tem aqui um laser. Ó. Ó o laser. Anda bem devagarinho e vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Isso. Ó. Tem outro laser ali. O outro guarda tá virado pro outro lado, então ele não tá... Ah, mas o outro tá olhando aqui. Não, relaxa. Relaxa. Ó, bem devagarinho. Bem devagarinho. Pegamos o troféu. Ah, ligou. Pegamos o troféu. Vem pra... Ai, caramba. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus. Vem aqui que eu vou desativar. Ah, não, não faça isso. Não encostou. Não encostou, né? Vamos lá. Vamos. Corre. Agora você ativou tudo, né? Então, entra aqui. A gente tem que descer. A gente tem que voltar o carro. A gente tem que voltar o carro agora. Meu Deus. A gente tem que voltar pro carro. Tá, mas vamos devagarinho. Ó, agora a gente tem que escapar. Vem vindo aqui. Anda devagarinho. Ó, por aqui. Me acompanha. Você tá acompanhando. Acompanha. Agora a gente tem que escapar com o nosso troféu. Vai na frente você. Tem um guarda aqui, hein? Ele tá olhando pro computador, então anda bem devagarinho atrás de mim aqui, ó. Ai, caramba. Eu bati no negócio. Não bateu. Bati sim. Ó, o guarda... Ai, caramba. Ele vai ver a gente. Vai, vai. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vem por aqui. Me acompanha. Meu, gente. Isso aqui dá um negócio. É a tensão aqui, meu Deus. Ó, eu já hackeei. Pera aí, gente. Vou pegar aqui. Pera aí. Vai, vai. Vem rápido por causa do laser aí também. Ó, tem um guarda aqui, hein? Aqui eu tenho que hackear isso aqui. Eu tenho que hackear esse computador. Ó, ele vai desativar o laser. Bom. Agora é só ir embora. Agora é só escapar. Ih, caramba. Aqui eu vou ter que... Aí, desativou. Ótimo. Agora... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí. Agora a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. O guarda tá aqui ainda. Quão? Usa bom, usa bom. Eu tenho. Ih, caramba. Eu vou ter que correr. Vamos ter que correr. Vai, vai, vai. Eu tenho que correr. Por aqui. Corre, corre, corre. Vai, vai, Vitor. Ó, aqui, vem. Não me deixa pra trás. Vem, vem. Se não eu vou morrer. Vem, a gente tem que voltar no carro lá. O carro aqui. Lá, vem aqui, ron. É aqui o carro. Bom que a gente já alertou todos os guardas. Eu vou quebrar aqui. Vem aqui, ó. Aí, aí, aí. Eu sou devagar. Pô, eu que sou gordão e você é devagar. Agora já pegou o troféu. Vambora. Vambora. Aê. Nossa, ele se deu noventura. Aê. Então, é isso, pessoal. A gente deu uma editadazinha aí nesse último, na sétima missão, pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse jogo é bem bacana. Eu recomendo. É bem divertido de jogar com os seus amigos. É bem estratégia. É, ó. Tem que pensar bastante. Você tem que... Mas é isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.